Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Papai, você está bem? Estou bem, e você? Sim! Pronto E o desafio de hoje vai ser... Boa ou afunda? Vamos lá? Vamos! Preparados? Sim! Mas antes... Vai deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Muito bem pessoal, vamos começar esta brincadeira Sara deu essa ideia e agora nós vamos aqui ver o que é que dá, né? Vamos lá descobrir o que foi a próxima Essa banana é para comer agora? Pessoal! Não, papai! Ô pessoal, eu vou explicar para vocês como eu ia ser A gente vai pegar alguma coisinha Aí aqui tem várias coisas Tem garrafa de água, tem perfume Tem outra daqui que tem essa taxa de água Tem esse vasinho aqui Tenho muitas outras coisas ali Tem um gato O problema é que gato não gosta de água Pois é? E agora? Mas esse gato não é de verdade Ah, é de mentira É E quando a... Papai! Oi? E quando a pessoa colocar dentro Antes disso a pessoa vai ter que falar Se boia Tipo assim Eu vou colocar uma coisa aqui dentro Aí a mamãe vai falar Que eu tenho que falar Que se vai afundar ou se vai boiar Aí se eu colocar Aí se eu colocar e falar que boiou E boiar Aí eu ganhei um ponto E se afundar Você perde Aí papai E o que que acontece? Risca a cara do outro O que é isso? Vai ter isso? Perder vai Ah não As bolinhas no rosto Tá fora lá Não, 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 não Pode sentar aí papai Vocês querem ver lá meu rosto todo Que eu for Papai Ah não, não, não Senta papai Papai Eu também vou ficar o meu rosto Eu também vou perdendo E é? É Você vai fazer o seguinte Se você perder Você deixa o melo bem lindo Se eu perder Você melo bem pouquinho Não Mamãe disse que era Bocinho Mas mamãe Pode molhar Meu labio Pronto Então vamos começar Você vai entender o que é isso? Começa Dê boi nesse boneco Não é aí logo Um lápis O lápis Boia O lápis Boia ou afunda Sara? Boia Boia Mostra o lápis Um lápis Pessoal Afundou 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 É uma bola só é? O que é isso? Pessoal Começamos No vídeo de hoje Pode ir lá Perdeu 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 Deixa aqui Tira e aí papai vai escolher o que eu vou escolher pessoal isso aqui é mamãe e se eu ganhar eu pinto a cara de papai isso mesmo papai escolheu um o rapa machixe é a fundo boia 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 vamos lá assim eu disse o que e boia boiou boiou acertei acertei mamãe disse que quando boia assim ai filha se não vai trabalhar pronto aqui se derramando a cabeça não molhou a cabeça não vai molhar a sua borracha decidiu um bebêzinho ele boia ou afunda 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 solta Boiou pessoal! Boiou! Chega! 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 Na bochechinha, no narizinho! É bola? Cadê? Tá bom, monte de cabelo! Olha pessoal, tá ficando lindo! Boiou! Agora sou eu! Eu achava que esse bebê ia afundar! Agora sou eu! Vou escolher o vaso de molho de pimenta! Ele já tomou banho demais hoje! Olha, ele está cheio! Ele não é brilho, é plástico! Mas ele está cheio de molho! Plástico, disse plástico! Plástico, certo! Vamos lá! Ele é de plástico, mas ele está cheio! Eu vou acreditar que ele molha! É plástico, mas ele está cheio de alguma coisa aqui! É molho de pimenta mesmo? É molho de pimenta! Boiou, afunda? Afunda! Afunda! Vamos lá! E aí? Boiou! 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 A parte daí tem que ir até lá embaixo com o lápis! Não! É sim! Boiou! Boiou! Isso é o que? Uma bolinha! Pronto! Opa! Mas ficou com uma bruxinha! Parece uma bruxinha! Não tem graça! Tem graça sim! Tira aí o molho de pimenta que ele molhou! Não tem graça! Molho de pimenta, você já tomou banho de malhão! Pesado! Eu achei que ele ia afundar! Ia afundar! Boiou! Essa parte aqui desceu! Essa ficou em fula! Por isso isso aqui... Boiou! Se a batida fosse malhão, ia molhar! Pimentinha! Pimentinha! O sangue eu nunca faz! Vai Sara, sua vez! Peça para ele ouvir! Tem muito! Aqui! E esse daqui! O que? De montar um leigo! Ele boia ou acuna? Eu acho que... Boia! Boia! Boa! Boia! Boia! Boiou! Não! Boiou, pronto! Você acerta! Não! Não! É só se errar! Se errar... Seria eu que me lavar ela, né? Mas ela acertou! Se você errar, papai tenta em você, se papai errar, você tenta em papai, se errar fica tudo certo. Quem acertar está tudo ok, olha como ela está, está vendo que eu não ia melar, não é aquela que estava querendo aproveitar a situação e me pelar. Vamos lá pessoal, já deixaram o seu like, já se inscreveram no canal, se não se inscreveram se inscrevam, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo, certo pessoal? Sou eu. E agora papai. Pessoal, se você está torcendo para mim, bota lá a hashtag Sara, ou se você está torcendo para papai, bota lá a hashtag papai. Coloca o nome no seu Instagram. Qual é o seu Instagram? Sara Menezes. Arroba Sara de Jesus Menezes. Papai, o vaso de alga mineral com alga. A'shahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Não vai não. Fole ou afuna? Eu acho que ele folha. Bande ele em pézinho, assim. Tem dois, três aí. Ganhei! Mas o tal é se você tivesse colocado assim. Ganhou. É, ganhou. Conseguiu deixar ele em cima da água. Isso aqui importa. Você usou a mágica. Pronto, ninguém se mela. Melhor ainda. Papai. Vamos lá, papai. Vamos dar boi no gato. Espera aí, deixa eu fazer um no seu bolo. Oh, pai. Boi ou afunda? Olha, ele tem um buraquinho aqui. Se ele encher de água, ele vai continuar boiando. Porque é plástico. Então esses plásticos, já foi decidido aqui. Que não afunda. O gato vai boiar. Boiou. 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 Pronto. Vamos para a próxima. Boiou. 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 Eu acho que ele afunda. Esse, esse afunda. Sobe. Todo carro quando cai dentro do rio e do mar, ele sempre afunda. A gente tem que puxar, né? Eu também que boiou afunda. Afunda. Papai. Ainda bem que ninguém se melou. Ainda bem que ninguém se melou. Sim. Vamos dar banho no patati. Aquele o que? Mickey. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mãe, assim é quando a gente fizer esse. Pode deixar o que? Pode deixar o que? Pronto. Esse aqui é o Mickey Mouse. Ele vai boiar. 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 Você acha o que é? Ele vai boiar. Boia. Boiou. 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 Ele vai, cara, Sara... Espedir. Cura. Cura e caixa. calmante. Aí é o que? Flácia ou vidro? Vidro. Boiou ou rumba? Eu acho que ele é cruza? Sobe. Segura com ele. Boiou. Numa bocicinha, uma bolinha. Essa bola saiu demais. A bola saiu demais. Essa bola saiu demais. Essa bola saiu demais, pessoal. Aqui a bola saiu demais. O papai está descontando hoje do desafio do... Tirar? Tirar. Qual foi o desafio? Vai dar papel e tesoura que você pintou o rosto de papai. Hoje ele está descontando. Vamos lá, papai, sua vez. Está acabando, né? Está acabando. Pronto, eu vou pegar a pessoa, olha aí. Uma banana. Ela está enrolada. Ela está enrolada em papel, fio, papel, fio. Enrolou para quê? Para não dar água na banana. E essa? Pronto, ela boia. Ela boia? Boia. Não é de plástico, a banana, não é de vidro. É de verdade. Ela é orgânica. Daqui a pouco eu vou comer. Ela boia ou afunda? Ela boia. Você acha o quê? Ela boia. Posso soltar? Pode. Boia, muito bem. Boiou, está em cima. Está em cima, pessoal. Eu acho um problema. Ela aqui colocou ela. E aí já foi muita conta de plástico. Sabemos que o plástico boia. Venham pegar essas aqui na frente agora. Temos o quê aí? Maracujá. Maracujá. Tomate. Batata. E ovo. Cuidado com ovo que gostar. Escolha um. Boia ou afunda o maracujá? Boia. 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 Até aqui só afundou dois. Não é? Achei que boiava. Achei que muita coisa afundava e não afundou. Achei que eu não paro pra comer afundava. Porque ele é pesado. Papai. Sim. Eu vou agora no... O ovo. Isso aí é o que eu quero saber do que ovo boia ou afunda. Pessoal, o ovo não é de plástico. O ovo não é de plástico. Não afunda o maracujá. Não afunda o maracujá. É melhor usar a cara. Você vai cair no meio. Pode quebrar. Vai. Vai. Eu estou dizendo que ele foi. Vai. Ei. E agora? Afundou. Vai quebrar. Não. Deixe no final. No final da brincadeira. Não. 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 A última. Esse lápis é o quê? Esse lápis é o quê? Esse lápis é o quê? A batata não afunda. Boia. Boia. Ela já está fofa? Já aqui. Boia. Boia, né? Vamos lá. Afunda. Ah, afundou. Eu vou nadar com a carinha, papai. Vai nadar. E agora é o final, tire o óculos papai Preparado pessoal, deixa o baixa de like aí agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Para, 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 pode quebrar Não, vai calar tudo a parede Vai, cara, força 1, 2 e já Pessoal Isso não vale Muito bem pessoal, deixe muito mais pessoal e compartilhe esse vídeo Tá fazendo espuma Pronto, parou Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, deixe bastante like e se inscreva no nosso canal Compartilhe esse vídeo, beijo, até tchau pessoal e tchau cara Tchau Tchau, 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 tchau Obrigada por assistir o nosso vídeo Tchau, curião Tchau, tchau 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 Tchau